Fala galera do Vosso Canal! Eu sou o Rossini. Eu sou o Juninho. E hoje, galera, estamos trazendo uma novidade aqui no canal. É um vídeo de futebol, só que a gente tem uma missão nesse vídeo, né, Juninho? Em homenagem, Rossini, a outubro, Dia das Crianças e tal, eu vou te trazer um presente pra você. Ah, estou zoando! Estou zoando, galera! Enfim, a gente veio aqui no greminho pra galera de Londrina e região que não conhece, cara. Você já jogou aqui, né? Já joguei aqui, eu já joguei aqui. Melhor escola de Londrina de futebol de campo. Top demais, bola nova. Técnico, você vem aqui e fala com o Ilcinho. O cara, ó, muito, cara, com certeza o melhor técnico de Londrina pra essa molecada. Então você que tem seu filho aí, você filho, fala pra sua mãe e pro seu pai, vim aqui, ok? E a gente sempre vai estar gravando aqui também. O Pedro também grava aqui, sabia? Sabia nada. Me ajuda, dá bola e tudo mais. Hoje, a gente veio aqui no greminho, porque o Ilcinho, o técnico, ligou pra mim e falou assim, Juninho, vem aqui gravar, que tem dois moleques que jogam muito. É melhor, vai desafiar você. Falaram que ele vai dar um porro, né, gente? Aham, que vai ganhar, admite, você passa junto. Você acha que é verdade? Não sei, eu não duvido, né, mano? Vai saber. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ok? Esse botão vermelho aí, inscreva-se, clica pra você assistir até o final desse vídeo. Já deixa muito like também, porque eu tenho certeza que se você é uma criança que tá vendo o vídeo, você queria estar aqui participando também. Pode ser você. Pode ser você também. Então deixa muito like nesse vídeo, beleza? Então agora já tá todo mundo reunido aqui. Olha aqui, galera. Dá oi, dá oi. Animação, animação, animação vai, 1, 2, 3, digna o que queira. Vocês são subi o quê? 9, 11, 10. Subi 11 e subi 13. Então, agora vem cá, vem aqui pertinho, reúne todo mundo aqui junto. Eu quero que todo mundo seja sincero. Quem são os dois melhores que podem ganhar do nosso canal aqui que vai disputar com a gente? Os dois aqui? Então, vem cá, vocês dois. Vai ser os dois, galera. Primeiro vídeo. Vou representar o Grêmio aí, velho. Beleza? Como é que é o seu nome? Fala aí pro pessoal. Riquelme. Riquelme. Lucas. Riquelme, o Lucas. Só uma coisa, Riquelme, é Riquelme mesmo? Não é Riquelme, é apelido. Não. Mas joga igual Riquelme? Joga igual Riquelme? Se jogar vai virar jogador, velho. Riquelme joga muito. Enfim, Rocinho, explica mais ou menos como que a gente vai fazer. Bom, como a gente foi desafiado por eles, né? Vamos ver, vamos fazer o Juninho contra os dois. Vamos fazer as nossas disputas, que a gente sempre faz três, quatro desafios dependendo. E vamos ver quem vai sair melhor nesse desafio. É nóis, né, Juninho? Vamos lá. Goleiro. Tu nunca perdeu, velho. Tem lá, ó. Como que é o seu nome? João Vitor. Mike, que ano você é? 0,3. Meu Deus, ele é bordo. É gato, né? Qual foi a verdade? Esse aqui é 9,5, velho. Olha, mano. Que isso aqui? Como assim, mano? Eu sou alto, velho? Nossa, mano. Se joga bem no gol, já virou jogador. Fala aí o seu contato, já vai vir um monte de cara atrás de você, eu acho que é o tamanho. 9,8,6,4,3,3,8. Vai lá, galera, ó. Ele é 4,3, ele é 4,3. Vamos ver, vamos ver. Você vai catar no gol, mas você não vai facilitar pro moleque aqui do Grêmio, tá? Se você vai facilitar, aí ninguém vai ir atrás de você. É, é gato, beleza? Fechou? Então vamos lá. Vamos começar o Grêmio. Então vamos lá. Deixa eu fazer gol. Comece agora. Quero ver, vocês vão ganhar da gente? Vamos. Ai, meu Deus do céu. Eu não posso perder, não vou dar molha, não. Vamos começar o primeiro desafio. Vocês sabem que no vosso canal são três, tá? E, ó, vem cá, Rocinho, por favor, velho. Eu tô com medo, mano. Eu tô com muito medo desse moleque. É bom, velho. Vamos lá, o primeiro é aquele lá que você já conhece. Jogou por cima, um pingo ou de primeira. Bateu. Se lembrando também que, ó, se vocês forem bem, a gente vai gravar mais vídeos com vocês. A gente tá procurando jogadores, crianças, fixos aqui no canal, beleza? Então encara isso como se fosse um teste, peneirado, ok? Então vai lá. Pode começar, vocês vão ganhar, fala ali antes, vai, deixa eu chutar. São os seus três primeiros chutes. A gente vai ser fácil, a gente... É malo, é malo, é malo. Primeiro chute, hein? Preparou? Joga alto pra ele. Alto que dá tempo. Aí, quero ver. Boa, 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 bateu bem, mas goleirão, velho. Quero ver. Boa. Segundo, hein? Valendo. Segundo. Terceiro ainda não fez nenhum, hein? Três, dois, um. Último. Aí. Vai. O goleiro é bom, velho, é bom. O goleiro é muito bom, você viu, ele é seguro, você vai começar, hein? Valendo, hein? Por enquanto, zero a zero. Vamos lá, hein? Sem dó, gente, tem que fazer o gol. Três, três, três. Valendo. Cuidado. Ui, já, velho, vai, vamos lá. Vai, vou jogar a segunda, eu joguei. Agora. Quatro, vamos, vamos, moleque. Vai, vai, vai. Agora. Vamos, um a zero, meu caralho. Vamos lá, terceira tentativa. Você já fez uma, vamos. Três, dois, um e joguei. Ai, meu Deus, gol. Que descisa. Meu Deus do céu. Que descisa. Parabéns, dá um replay que merece, merece. Gol. É um a zero, só, quem é o próximo? Agora, minhas três tentativas, vou fazer as três. Valeu, vem. Vai. Ai, meu Deus. Gol. Não. Meu Deus. Meu Deus do céu, gol, velho. Um a um, meu Deus. Você tem o chão. Vai. Ai, meu Deus. Ai, que bom. Uia. Achei que ele ia fazer o outro. Vamos lá, último, hein. Jogou. Ai, meu Deus. Ai, foi bonita, foi bonita. Ai. Que batida, mano. Ô, eles batem bem demais na bola, velho. Ô, Julinho, se você errar as três, velho, vai estar empatado primeiro. Eu tenho que fazer pelo menos um. E é difícil esse desafio, você sabe. Eu vou fazer uma aí no pop, tá feio. Tá valendo? Vai. Eu vou fazer. Um, dois, três e... Joguei. Vai. Mano, o Rocinho jogou muito pra frente. Vai. Vai. Vem perto. Joga pra cima. Tá bom, tá bom. Vai. Vai, segunda. Um, dois, três e... Joguei. Vai, 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 vai. Aí. Perfeito. Tá lá. Vem. Isso. Vai, 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 vai. Três, dois, um e... Joguei, vai. Eu não vou dar chance. Eu não vou dar chance. Vocês acharam que ia vir aqui ganhar, que ia ser facinho? E aí? Qual desafio vocês querem? O último vai ser driblinho. Qual vocês querem agora? Tirar e bater? Tirar e bater? Um plano? É. Então pode ser. Vai lá. Os goleiros estão preparados? Vai. Três, dois, um. Primeiro. Tirou e bateu. Tribulou, Riquelme. Perdeceu. O goleiro tá bem, velho. O goleiro tá bem. Segundo, hein? Vai. Pedalou. Nossa, velho. Meu Deus. E do lado, comeu. Meu Deus. Meu Deus. Vai, terceiro. Vai, terceiro. Vai, terceiro. Três, dois, chamele. Agora vai ser difícil. Você bateu bem. Foi o goleiro. Vamos lá, galera. Minhas três tentativas agora. Querdinha, né, canhota? Fim só de vá bater. Goleirão. Não vai. Quero beijão. Meu Deus. Isso! Vamos! Vamos! Não vamos dar chance, velho. Vê como é que vai morar mais. Quanto que tá? Quatro a três. Quatro a dois. Quatro a dois. Bora. Nossa, velho. Pra fora, pra fora. Mas tá bom. Bateu bem. Consciente. Quatro a dois. Mano, esse goleiro é bom. Ele é seguro, velho. Moleque é novo. Mas tá bom. Galera, agora minhas três tentativas. Eu vou tentar fazer pelo menos dois. Dois ou três. Bateu bem. Bateu bem. Pergunta. Pergunta. Pedalou. Oi! Vai, dois soques pra fazer o gol. Dois soques. Dois soquinhos. Dois soques. Vai, dois soques. Dois soques. Vai, vai. Dois soques. Dois soques. Vai. Dois soques. Dois soques. Vai, vai. Sai nele, goleiro. Pega. Vai, meu gol. Tá fora. Correu um pouquinho, né? Tem que correr um pouquinho. Tá novo. Terceiro e último. Quero ver. Obrigado. E gol. Lá, gol. Boa, boa. Golado. Eu não tinha nem como. Se eu tivesse o dobro do tamanho, eu pegava a bola. Não tinha nem como. 4x3? Meu Deus. 4x3. Agora é minhas três. Olha lá. Vamos lá, hein, pessoal. Tá 4x3. Não pode deixar cair. Tá calibrado. Vamos 5x3. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Boa. O que? Vou dar o nome do caral. Caralto e canhoto. Caralto e canhoto. Os dois canhoto. Os dois canhoto. Então, vai ser o seguinte. Vamos para a driblinha. Na driblinha, quem fizer, se eu e o Rossini fizer um gol, já ganhamos. Porque a gente já tem vantagem. Se a gente, se eles fizerem dois e a gente nem um. É, ganha três pontos quem ganhar. Eles ganham. Melhor de três, quem ganhar, ganha três pontos. É isso aí. Beleza? Então, como tá 5x3, vocês ganham, vocês fazem de 6x5 na gente. Quem fizer dois gols primeiro, vence. Tudo ou nada agora. Agora, quem fizer dois gols primeiro, vence. É. Então, beleza. Driblinha já sabe como que é, né? Vamos lá, então. Vai lá, hein? Vamos lá. Preparado? Preparado? Vai lá. Pode soltar. Vai, Rossi. Vai, de cabeça. Meu Deus do céu. Perdeu. Vai. Não bateu o outro. Não bateu o outro. Não bateu. Esses dois gols logo, hein? Vem no novo. Vem. Vai, João. Ah, mãe. Vem no cima, hein? Valeu. Um ganho, um ganho. 5x4. 1 a 0 pra eles, se eles fizeram o próximo já ganhou, Rocinha. Pra que você faz fome? Porque você não marca. Não vai. Calma, calma. Eu quero que tenha um replay no meu toque aqui virando a cara, beleza? 1 a 1. Quem fizer, ganha. Agora marca. Não vai, vai ter. , por favor. Para isso, vai! Vai! Pode ser! Cabeça, gente! Cabeça! Vai, filho! Vai! 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 Volta! Volta! Vai! Volta! Meu Deus! Ganhou! Campeão! Ganhou! 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 Perderam, mas ganhou! Perderam, mas ganhou! Perderam, mas ganhou! Perderam, mas ganhou! Como é que é bom? Parabéns, hein? Estão jogando muito! Galera, venceram! Sinceramente, gostei dos três! Quantos anos eles têm mesmo? Eu tenho 12! 12 e 11 anos! Jogam muito! Quase o dobro na verdade! Pessoal, foi esse o vídeo! Se vocês gostaram dele jogando, deixem nos comentários! Gostaram do goleiro? Deixem nos comentários! Querem que eles voltem no canal? Deixem nos comentários! Deixem muito like! Se inscreve no canal! E é isso, né? Tomou um pau! O que você foi fazer? Foi falta! Falou, tchau!